Olá, estamos aqui com o Samsung Galaxy S21 Ultra e vamos ver como você faz para remover ou substituir a conta do Google aqui no aparelho. Para isso, vamos clicar aqui em configurações, em seguida vamos rolar aqui para baixo até a opção contas e backup. Em seguida, gerenciar contas. Aí vamos clicar aqui no caso do seu e-mail do Gmail, que seria a sua conta do Google, vamos clicar sobre ela. Em seguida, remover conta. Vamos clicar em confirmar a remoção da conta, vamos clicar em OK. Você precisa apurar digital ou a sua senha. Pronto, a conta do Google foi removida. Se você quiser, no caso, adicionar outra conta, você clica aqui em adicionar. Você escolhe o Google ou qualquer outra conta e basta colocar os dados da sua nova conta do Google ou da mesma, enfim, tá? Então é desta forma que você remove ou substitui a conta do Google aqui no Samsung Galaxy S21 Ultra.